Oi gente, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é de Do It Yourself E tem carro passando na rua Mas o Do It Yourself de hoje ele é super legal, super diferente também, super especial Porque ele faz parte do primeiro desafio do I Love Fashion Blogs 3 A Petit Geli desafiou as 100 blogueiras participantes do desafio A contar pra vocês quais eram as coisas que nos inspiravam E quais eram as atitudes positivas que a gente pratica no nosso dia a dia E que a gente indica pra vocês também Então se você tá vendo esse vídeo aqui no Youtube Clica aqui na tela ou então no link aqui embaixo Pra ir até o blog e ler o post que eu fiz com todas as dicas bem legais Que eu uso no meu dia a dia E que eu quis passar pra vocês que eu tenho certeza que vai ajudar vocês também Até um dia mais bacana, mais positivo, mais alegre e mais pra cima, tá bom? Bom, mas o Do It Yourself de hoje ele tá bem nessa vibe de positividade De coisas boas, coisas bacanas Só que ele na verdade serve pra recarregar nossas energias, sabe? Porque não é todo dia que a gente tá super autoastral, tá super de bem com a vida Às vezes tem uns dias que não são assim tão legais Então esse Do It Yourself é mais um cantinho da recarga Onde a gente vai recarregar nossas energias Vai começar a pensar mais positivamente E também vai começar a prestar atenção nas pequenas coisas boas que acontecem no nosso dia E lembrar de tudo aquilo que nos faz bem de alguma forma, tá bom? O Do It Yourself tá bem legal, tá bem bacana Enfim, eu gostei muito E eu espero muito, 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 muito que vocês façam aí na casa de vocês Porque ele tá super legal, gente Então, é isso Então, pessoal, pro primeiro Do It Yourself a gente vai precisar de uma moldura que seja um pouco grandinha Tint spray, e o legal da tint spray é que ela seca muito rápido Barbante ou algum tipo de linha que seja mais grossinha Cola quente Tesoura E essas polaroids que você consegue fazer em casa mesmo E agora eu explico como É só você abrir o PicMonkey e ir em frames E então você escolhe a polaroid frame Aí você faz os ajustes que você quiser e pronto Depois é só salvar a imagem E então abrir ela no Word e ajustar o tamanho Eu ajustei a altura das minhas fotos pra 6cm Porque deu certinho, a imagem ficou nítida E não ficou tão pequeno E aí então é só você imprimir naquelas folhas de foto, sabe? Eu pedi pra imprimir aqui perto de casa E foi super baratinho, então é super facinho de fazer isso Pro passo a passo a gente vai precisar cobrir o local onde a gente vai usar o spray Pra que não suje nada E é legal fazer isso num lugar aberto e bem ventilado Porque a tinta tem um cheiro um pouco forte Então pode incomodar um pouco E pra pintar não tem segredo nenhum É só espalhando, deixando bem uniforme E tomando cuidado pra pintar também todos os detalhes Enquanto a moldura seca, você pode ir recortando as fotos Pra que elas realmente fiquem com cara de polaroide Então corta bem certinho, com bastante cuidado Pra que fique bem bonitinho E assim que a moldura secar, é só colar o barbante Eu recomendo que você deixe ele fazendo uma curvinha Como se ele estivesse sorrindo e não reto Porque é mais bonitinho, sabe? E aí então é só ir colocando as fotos Eu tô usando esses clips pequenos pra segurar e deu super certo Além do que, ficou muito bonitinho Porque eles são coloridos e tudo mais Mas aí você usa o que for melhor pra você E o que tiver à sua disposição E esse é o resultado Agora você tem um cantinho todo seu Pra poder recarregar suas energias E lembrar dos motivos que te fazem feliz E das coisas que te fazem bem Eu resolvi colocar no meu cantinho Algumas fotos que me lembram coisas boas Fases da minha vida que marcaram de alguma forma E também frases de músicas que eu amo E que são super positivas Inclusive as frases dessas músicas Elas estão disponíveis lá no blog Pra download em PDF, tá bom? Pro segundo tutorial que é besta, gente De tão fácil A gente vai precisar de um pote de vidro Que não precisa ser tão grande quanto esse Cola quente Tint spray também E papéis coloridos Que você pode substituir por post-its Ou então folhas de bloquinho, sabe? Pra deixar o meu pote mais bonitinho Eu decidi com a cola quente Desenhar uma carinha feliz na tampa dele Mas aí você pode fazer uma palavra Enfim, o que você quiser, sabe? E o que caiba também, né? Então eu passei a tinta por cima E deu um relevo super legal Super bonito E como eu queria tira de papel Eu decidi cortar minhas folhas Em retângulos de uns 2 cm Mas como eu falei Você pode usar post-it Que é até mais prático E o resultado Quando você for preenchendo o pote Também fica super bonito Música 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 E aí então É só você ir preenchendo o seu pote Com todas aquelas pequenas coisas Que acontecem no seu dia a dia E que às vezes você deixa passar Então assim Quando acontecer algo muito legal com você E que você provavelmente vai esquecer Ao longo do dia Já anota E assim que você chegar em casa Coloca no seu pote das felicidades Porque é legal a gente valorizar Esses pequenos momentos E só rir por aí Por causa de pequenas coisas Música Música Bom gente foi isso Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês tenham gostado dos tutoriais Que vocês façam em casa Se você ainda não é inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever De comentar aqui embaixo o que você achou Tá bom E gente Dia 2 Abrem as votações Para o público Votar no blog preferido Enfim No post que mais gostou Então votem em mim Por favor O link vai estar aqui embaixo Dia 2 eu atualizo a caixa de informações Com o link Tá bom E também pode ir lá no blog E nas redes sociais Então me acompanhe por lá também Para você ficar sabendo E votar em mim Puxa vida É muito legal votar em mim Gente De verdade Se eu fosse vocês Eu votava em mim Então gente É isso Novamente Muito obrigada Novamente não Acho que eu não agradeci né Bom gente Enfim Muito obrigada Por todo o suporte que vocês me dão Todo o apoio Todo o comentário que vocês fazem Todos os curtis que vocês dão Todas as visitas que vocês fazem Aqui no blog De verdade Muito obrigada mesmo Vocês são incríveis Como eu sempre falo Mas é verdade Muito obrigada Por cada e-mail Por cada mensagem no facebook Que vocês me mandam Eu fico muito 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 feliz com tudo isso Tá bom Então eu vou terminar por aqui Porque minha bateria está acabando Eu acho que eu já falei demais E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Gente Tchau E vota em mim Tá bom Então tá bom Então